Olá, sou a Vitória Quintal. Estamos aqui para trazer um lançamento muito especial para vocês da Círculo. Este fio fantástico Cosmos. Um fio que dá um trabalho maravilhoso, com caimento muito especial. E o armarinho São José já possui a coleção desse fio fantástico, que é um dos fios diferenciais que a Círculo trouxe para nós esse ano. Olha com carinho para você ver que espetáculo que é esse fio. Você gostaria de confeccionar uma peça em tricô ou crochê que o fio te surpreendesse com o brilho cintilante, inspirado no brilho do Cosmos e tendo a sua trama super macia. Um toque super delicado, elegante e festivo. Sabe do que é que eu estou falando? De Cosmos. Isso mesmo. Esse novo lançamento da Círculo. Cosmos. Olha que fio sensacional. E olha o toque que fica as peças. Um toque super elegante, macio. Olha isso. E tem um caimento fora de série. É realmente sensacional. Cosmos. É esse fio perfeito. Cosmos, ele vem aqui nesse novelo de 100 gramas, 160 metros. Isso mesmo. Tem um rendimento muito bom. Ele tem na sua composição 75% viscose e 25% poliéster. Então é sensacional. O tex dele é um tex de 625. É perfeito. É um fio que vai de verdade deixar aí as suas peças com um toque muito delicado. Ele tem um brilho bem, bem sutil. Olha, a gente quase nem percebe. Mas que dá um toque diferenciado em todas as peças que você confeccionar. Olha que lindo. E aí? Viu que fio sensacional? Cosmos. guarde aí este nome. É um lançamento da Círculo. Um lançamento feito com exclusividade pra você que adora artesanato. Pra você adquirir é muito fácil. Basta acessar esse site que está aqui. www.armarinhosãojose.com.br E olha, faça muito sucesso!